Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular Somos todos atingidos Eu sou atingida 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 Eu sou atingida. Eu sou atingida. Eu sou atingida. Catau? Vem pro encontro, vem! E agora? Por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da...